Fala aí galera, tá começando mais um vídeo aqui do nosso canal, se vocês não são inscritos vai lá, se inscreve, ativa as notificações porque gente, pensa numa casa bonita que eu vou mostrar pra vocês hoje, olha só isso aqui esse aqui é o acabamento da construtora, essa casa aqui já tá vendida, mas olha o acabamento já vem com cerca, com portão, tudo, gente, tá bonita demais, platibanda, moderna, as cores eu gostei demais principalmente a parte das esquadrilhas mais escuras, combina com esse tom de cinza coloca aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam, que já veio um jardinzinho, tá vendo? bonita né? mas não é essa casa aqui que eu vou mostrar pra vocês mas se vocês quiserem um tour por essa casa, coloca aqui embaixo nos comentários eu quero quem sabe eu consigo gravar nela pra vocês, aí eu falo com o pessoal da construtora pra ver se eles liberam fechou? mas a casa que eu quero mostrar pra vocês hoje, ela tem um acabamento muito parecido tá pessoal? porque o que acontece? são plantas diferentes, né? então muda a questão das medidas internas, a questão dos quartos também, as vezes alguma coisa ou outra no acabamento das casas muda, tá? então essa aqui eu tô mostrando pra vocês por fora, mas eu vou mostrar agora a que realmente eu vou gravar tá? que ela também é uma casa platibanda, bonita, tá? ó, aqui ó, fazer suspense hã? bonita, não é? não falei pra vocês que vocês iam gostar? gente, elas são parecidas, tá? então, ó, aqui ó, também as cores, né? um cinza, um branco, um cinza mais clarinho, sabe? então assim, ó, é isso que eu tô falando pra vocês o jogo de cores dessa casa, a questão, ó, de jardim aqui na frente, cara, a construtora pensou em tudo tudo mesmo, ó, questão da janela de canto, tá vendo, ó, ó, e a cerca também, na cor escura coloca aqui embaixo nos comentários se vocês preferem, cerca assim, ó, escura ou cerca branca, tá? coloca aqui porque isso aí vai ser bem importante pra gente ter uma ideia mas olha só, casa grande, bonita, tem um espaço de jardim, ó, a construtora também tá fazendo outras casas ali, ó então, se vocês querem que eu grave um tour naquelas casas ali, coloca aqui embaixo nos comentários eu quero o tour nas casas em construção, tá? coloca assim, ó, eu quero as casas em construção que daí eu já vou saber, tá? mas são várias, tá vendo, ó, então vão ter várias casas aí lá é com telhado, tá vendo, ó, lá é com telhado, aqui foi platibanda, né? então, vocês preferem casa com telhado ou casa assim, ó, platibanda, mais moderna, enfim, né? aquele ali é o projeto mais tradicional com telhado, né? e esse aqui é o mais moderninho, né? o pessoal gosta bastante por se tratar de casas modernas mas, ó, passagem de carro aqui, ó, na lateral, tá vendo a questão de jardim aqui na frente? tá tudo prontinho, tudo feito, ó, tem uma varandinha aqui e aqui, ó, o sol, ele vai se pôr, né? então é bem bonita a casa, ó, ó, o janelão que a gente tem aqui na frente, tá? as pingadeiras, tudo, questão de acabamento, gente, sério, essa casa ficou muito legal ó, a gente tem uma passagem aqui, ó, tá vendo, ó, na lateral, sabe? então é uma casa alta, ó, como vocês podem ver aqui, ó, tá vendo a questão do fundamento dela? é uma casa bem alta, tá? porque, querendo ou não, o terreno, ele vem em desnível, né? daí a casa teve que ter sido deixada no mesmo padrão mas aí, ó, ficou bem alta, assim, sabe? então é bem legal, ó, a questão do acabamento aqui, ó tá vendo, ó, a questão do piso esse cinza aí combina com tudo, tá? tá muito, mas muito na moda, né? questão dos pisos passagem de carro ó, janela de canto pô, isso aqui eu acho legal, janela de canto, sabe? que dá um tchan, assim, um charme coloca aqui embaixo nos comentários se vocês preferem janela normal ou janela de canto porque daí teria uma janela só aqui, né? mas quero saber a opinião de vocês, ó pedrinha branca sabe? que foi colocada, as flores olha esse pegador aqui, ó na cor escura nossa, tá muito legal olha só sala e cozinha conjugados, né, gente? tá vendo, ó? então aqui, ó olha só que legal aqui, ó fica a parte da cozinha ó, a cozinha bem grande, tá vendo, ó com esse janelão olha só que top questão dos acabamentos aqui, ó tudo soleiro em granito cara, por isso que eu falo pra vocês depois eu vou mostrar aqui no terreno o terreno dos fundos também tá? pra vocês terem uma ideia olha só aqui, ó questão da lavação separadinho né? com telhado e tudo, ó já prontinho pra colocar o coutineiro sabe? acabamento da casa tá muito top depois eu vou mostrar o terreno pra vocês, tá? e daí legal que dá pra passar aqui, ó pela área de serviço sabe? ó então sala e cozinha separado, né? pra quem não gosta daqueles projetos de casa que eu mostro pra vocês quando é junto, né? e olha só esse janelão gente fica muito top, né? cara eu particularmente gosto muito dessa janela de canto mas tem cliente que não coloca aqui você gosta ou não da janela de canto e, ó questão dos cortineiros aqui, ó sanca, tá vendo? pô, fica top, né gente? hã? e, ó imagina, ó a vista do loteamento aqui, ó tá vendo, ó as árvores lá atrás hoje tem bastante vento cara, eu gostei a questão das tomadas também ó já vou mostrar pra vocês a questão do piso laminado por isso que eu falo pra vocês, gente o acabamento dessas casas aqui, ó tá sensacional ó a questão das portas, ó deixa eu mostrar aqui, ó a questão das portas brancas, tá vendo? ó o abafamento tudo então é isso que eu falo pra vocês, ó olha só que top a suíte virada pra frente, sabe? ó janelão tudo, sabe? olha aqui, ó hã? janelão aqui, ó vai dar pra ver as casas ó as árvores lá o legal da nossa região é que tem bastante árvore, né? ó são as luzes embutidas giz ó parede parede lisinha, lisinha, lisinha tom acinzentado que combina com tudo meu apartamento também fiz com essa cor tá? ó olha que top acho que a imobiliária também é com a mesma cor ó nichozinho tá vendo? ó bota o box até o teto né, ó e aqui, ó questão da pia, sabe? ó legal que é tudo essas luminárias já sabe? mas a gente não é aquele foco, né? o que vocês estão achando até agora, gente? hã? da casa tá top? certeza, né? que vocês estão gostando, né? coloca aqui embaixo os comentários, galera ó banheiro também, ó tudo branquinho com nicho esse aqui é o banheiro social, né? pra vocês não se perderem, né? ai, gente ó aqui estão cara, as portas é muito bonita, né? essas portas brancas, né? ó e aqui, ó segundo quarto também bem espaçoso ó ahá aqui, ó que eu queria ter mostrado pra vocês, ó laminadinho tudo nesse tom amadeirado também ele é leve, sabe? não é aquele tom amadeirado muito forte questão dos rodapés também, ó tudo branquinho gente realmente o acabamento da casa é top, tá? diferenciar ó, como fica mais altinho tá vendo? ó questão ó do chão fica bem mais altinho fica bem legal eu particularmente gosto, né? mas coloca aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam da altura da casa eu curto, tá? ó esse aqui é o terceiro quarto tá vendo, ó cara olha só esse janelão aqui, ó ó e aqui, ó dá pra fazer financiamento eu já vou mostrar o espaço de terreno, tá? só pra vocês terem uma ideia ó que legal pô, essa casa aqui tá muito top questão do acabamento, tá? pô, tá show de bola vício, a porta acabou de bater mas como tem abafador porque hoje tá com bastante vento mas bastante vento mesmo, tá gente? nem deu pra ouvir por isso que é legal ó e aqui, ó vamos virar aqui, ó aqui é a área de serviço, né? não sei se vocês lembram ó opa barrei aqui na parede ó área de serviço vem aqui ó vou abrir pena que não dá pra vocês sentir mas pensa num ventinho gostoso porque hoje tá quente aqui ó já abri a porta porta de vidro, né? coloca aqui embaixo vocês preferem porta de vidro ou porta de madeira aqui, tá? mas eu gostei essa porta escura eu achei que combinou com os detalhes da casa, tá? pra te ser bem sincero tá? mas é a minha opinião queria saber de vocês ah e aqui, ó daí é a passagem de carro na lateral que até dá pra fazer uma garagem se quiser né, ó vem com a parte de luzes ali graminha tudo, sabe? então aqui, gente quando vocês olham esses detalhes vocês veem, cara que aqui a construtora não economizou e olha o espaço de terreno que a gente tem aqui nos fundos depois pra fazer piscina área de festa, né? por exemplo dá pra fazer área de festa aqui com garagem já pra aproveitar e a piscina lá no canto ou se não faz a piscina aqui área de festa lá e garagem aqui enfim aí depende do cascaio, né? aí depende do cascaio ó mas olha que legal ó a vista que a gente tem aqui, ó dos fundos tá vendo, ó? então por isso que eu falo tem bastante espaço é uma casa de 3 quartos top, top, tá? e ó com bastante espaço e aqui atrás ó ó vizinho tem um pasto aí, ó hã? ó bastante ar dá pra chutar os passarinhos? não sei se vocês estão chutando os passarinhos aqui, ó tá vendo? tem bastante vento hoje mas olha que legal, cara espaço ó e aqui, ó ainda lembra que eu tinha mostrado já aquele corredorzinho aqui, ó então tá vendo, ó não tem parede colada com vizinho nada, 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 nada então tu consegue dar a volta na casa sem problema ó, tá vendo a altura que eu falei pra vocês, ó que eu particularmente gostei bastante, né? por causa dessa altura da casa mas eu queria a opinião de vocês, tá? a opinião de vocês é bem importante pra gente ter ideia se vocês curtiram assim eu queria mais baixinho tá? coloca aqui ó mas aqui também dá pra aproveitar depois essa área né? então é isso que eu falo ó como é é espaçoso, né? e ainda tem a passagem de carro na lateral onde se quiser também dá pra fazer uma garagem como ela é uma casa platibana, né? que vocês já sabem aqui no canal que é, por exemplo mais fácil, né? de poder ampliar e tal porque não precisa ter a questão da queda do telhado enfim, né? porque quando as casas vêm com telhado já tu tem que dimensionar a questão da queda né? da caída então aqui, ó às vezes é mais fácil só tu anexar aqui porque o telhado é embutido, né? e ó ó, fica uma garagem bem top, né? hum? o que vocês acharam, galera? hã? coloca aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam dessa casa aqui se vocês curtiram não curtiram tá? porque isso é importante ó tá vendo, ó casa bonita, né? e talvez se vocês querem que eu fale com o pessoal da consultora ó pra mostrar essa casa aqui ó, pra vocês coloca aqui embaixo vocês estão curiosos mas elas têm uma boa semelhança, né? claro, aqui na frente é porta de vidro de correr enfim janela de canto é aqui, né? então vocês conseguem ter mais ou menos uma ideia mostrando aqui, ó tá vendo? qual vocês acharam mais bonita? hã? e aí, valeu a pena ficar nesse tour aqui comigo? ah, deixa eu mostrar aqui, ó ó, tenho por exemplo mais uma casa que eu posso mostrar pra vocês se vocês quiserem mas tem que colocar aqui embaixo dos comentários tá? porque olha só essa casa aqui, ó vocês querem ver essa casa aqui? hã? vale a pena fazer o tour? não? o que vocês acham? coloca aqui embaixo nos comentários galera, a gente se vê no próximo vídeo aqui no nosso canal valeu!